Experimente isso aqui, ó. Não, eu tô na boa, cara. Vai, só um tasquinho. Tá. Um tasquinho, só isso. Ah, ah, o que que cê achou? É muito, é, mas é... Isso é pra você. Eu peguei num quintal perto de casa. Tá roubando minhas flores, fila da puta. Oh, shit, damn, you lookin' real cute. What's your name? Oh, my name is... Oh, oh, shit. Que esse santa brincando. Deletar, 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 deletar. Meu irmão, pegando o sincroninho aqui em Santa Catarina, meu irmão. Ó pra aquilo ali, meu amigo. O sincroninho tá chegando, meu amigo. Olha quanto vindo em Santa Catarina, Florianópolis. Olha aí. Vê, desculpa. Vê, mano. Amor, por que você lhe trata assim? Oi, o último dia eu me vesti. Eu te chato agora, me vesti. Ricardo. Veste, veste. Oi. Assina aqui. Pera aí, eu tô partindo aqui. Aqui, assina o quê? O divórcio. Que divórcio? Mas o quê? Então você para de jogar agora ou assina o divórcio. O quê? Eu vou jogar? Você tem caralho aí? Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Ela, você me ama. Bri. Ela, se mata. Ele no funeral dela. Pressão, nené. Eu sou uma hora, né? É tipo estilo de vida. A gente tem que ser fofinha e cuidar do Oni-chan. Desculpa, é que eu tenho um problema de visual. Você cansa no Oni-chan? O quê que é? O quê que é ser o Oni-chan? É tipo irmão mais velho. Só que você beija irmão mais velho. Hein? Pera aí. Quantos anos você tem? Tô aí. Falando de beijo, o sul-crírio. Felipe Angelim quer saber aqui. Você pega leozito, véi. Ele te beijou na boca ou eu tô errado? Nunca vi isso. Nunca vi isso. Nunca beijei em ninguém. Se ele tá falando do vídeo com o Pivete, tava lá de polícia. Se ele tá falando desse vídeo aí, aquela beijo, ele já ouviu falar em beijo técnico? Já ouviu falar em beijo técnico? Tá viajando, né? Tá falando com o... Jogue em cima e vem. Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorra Você tava traficando? Não, traficando não. A gente tava só fumando baseado, endossamos um baseado de boa e pronto, ia só fumar. O bagulho que você tava fumando era pouca coisa? Era só um cigarro? Como é que era? Era dois, três cigarros. Não dá nem três cigarros. Dá pra fazer a cabeça assim? Dá pra fazer realmente da galera. Você tá viciado há muito tempo? Fica sossegado, cara. Fica sossegado. E o banco da massa? Que parada é essa? É, o parada é doido. O banco da massa nós fumamos lá todo dia. Me tem mais escrito assim, ó. Banco da massa, é. É, nós quer fumar no sossego. Na praça, no vento, ao ar livre. Só de boa, você é doido, é. Só tirando ondinha. Só tirando ondinha com as gatinhas. Você manda recadinho não pra uma delas? Não, cara, não. Tô de boa. Tô solteiro. É que eu te amo. Olha só, ele inclusive tem a tatuagem da... Você fez hoje a tatuagem da Jéssica? Foi vídeo hoje. Oi, Jéssica. E aí? Tô te observando faz... Um bom tempo, sabe? Na escola e... Eu acho que eu gasto de você. Gostava, Nina. Não, não, não. Gostava, não. Eu quero ser mais parecida com você, sabe? Eu comprei até os socos. Meu Deus do céu. Bota o colete que é alterado da troca. Eu não sei explicar, né? O que é assim? Olha o estilo do homem. Olha o estilo da mulher. Vou lá, pôs tudo lá. Isso é pra você. Eu peguei em um quintal perto de casa. Tá roubando minhas flores, filha da puta. Quanto que é 5 mais 6? Fala alto. 8, né? Quanto que é 2 mais 9? 11. E agora quanto que é 10 menos 6? Isso, 4. Agora pensa no número entre 5 e 12. O número que você pensou foi 7. Olha lá, Luciano entrando no cara dos outros. Essa foi a melhor. Tem alguém de fora querendo entrar. Quem é Aron? Aron-bado. Quem é Aron-bado? O que que é isso, gente? Não, não vou. Aron-bado. 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 Eu peguei de comprar ovos aqui. Olha, o meu amigo morrendo de rir de mim. Porque eu fui comprar ovos. E o cara do comércio... Eu comprei, cadê os ovos? Tá aí, né? Tá aqui dentro. Aí na hora que eu ia sair nele, eu falei, e aí, tu não vai comprar farinha também, não? Isso não foi preconceito? Foi preconceito. Não foi preconceito. Foi, sim. Por que que eles me ofereceram farinha em caizinha que eu não posso comer com arroz, não? Feijão? Não foi preconceito. Foi, sim. Tu fala isso porque tu é preto e branco. E eu só sou preto, sou. Fala, pessoal. Agora a gente vai experimentar uma coisa que eu gosto muito, que é uma pimenta. A menina tá dizendo que a pimenta arde muito, é isso? É a segunda mais ardida do mundo. Segunda mais ardida do mundo? Dá ideia, não. Vai lá, quero experimentar. Isso aqui que você tá colocando? Não, não. Que é isso, mano? Pimenta mais ardida do mundo, o quê? Que malete mesmo? Sou de Carme do Paranaíba, entendeu? Não tá ardendo, não. Vai gravar aí, Galado? Vai tirar, Galado. Não. Tá gravando, meu irmão. Vai tirar foto, calma. É, o Freixo tá gravando ali. Vai tirar foto. Tá gravando ali, ó. Vai tirar foto. Bora, bê. Bora, bê. Tira foto agora, agora vai, ó. Tira foto agora, bê. Tira foto agora, bê. Você deve gostar mesmo dessa moça, hein, bebê? Gosto e espero que gostem também. Claro, qualquer namorada sua é nossa namorada também. Música Olha, gente, eu vou ser princesa da parada LGBT de São Moçado, vão lá me prestigiar, tá? Beijo, eu vou pegar esse homem hoje, tá? Você, menina? Menina, menina? Eu vou atrás. Música E você, quem que era seu melhor amigo na vila, Kiko? Quem? Quem que você prefere, o Chaves ou a Chiquinha? Ei, eu prefiro para julgar, Chaves, para outra coisa, Chiquinha. Isso só porque eu estava testando ele. Fode, tá com 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 fode.